Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Como já era esperado, o Náutico acaba desligando o técnico Dado Cavalcante em sua terceira passagem pelo clube. Fizeram com que os resultados não fossem condizentes com a expectativa da diretoria e Dado Cavalcante não continua no comando técnico da equipe para o restante da Série C. Os maus placares e também o comportamento da equipe dentro das partidas culminaram na demissão do técnico que não vai continuar os seus trabalhos dentro do clube. A gente vai trazer alguns dados, também vai trazer aqui algumas novidades em relação ao Alvi Rubro a partir de agora dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo e claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. O técnico Dado Cavalcante, sua terceira passagem, como dito há pouco, pelo clube, 2014, 2017 e agora 2023. Ele obteve um aproveitamento de 48,7% dos pontos conquistados. Foram até então 17 vitórias, 6 empates e 16 derrotas em 39 partidas no comando técnico da equipe. Um aproveitamento bem abaixo e principalmente que acabou sendo minado pela eliminação Alvi Rubro diante do Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano. A partir dali, a cúpula gestora do Náutico já colocava em xeque a permanência de Dado Cavalcante para a Série C do Campeonato Brasileiro. E os maus resultados no início da competição fizeram com que Dado Cavalcante acabasse não tendo a preferência da maioria dos gestores, apenas uma pequena parcela que ainda estava apoiando a permanência do treinador, o que acabou a maioria, como sempre, levando a melhor nessa escolha e o Náutico agora partindo ao mercado em busca de um novo técnico. A gente precisa sempre ressaltar essa implementação do trabalho de Dado Cavalcante, das convicções de Dado Cavalcante, numa equipe que não apresenta um repertório tão vasto assim. A gente até acabou noticiando aqui no nosso canal, até com o banner, a foto do próprio Dado Cavalcante com a mudança no treinamento de um Náutico que ele estudava a possibilidade de ter três defensores. Um Náutico que poderia atuar num 3-5-2, num 3-4-3, já vem sendo assim na parte tática quando o Náutico, na saída de bola, ele possui três atletas liberando os laterais e os pontas até mesmo para que possa povoar um pouco mais a área adversária. Só que é um estilo de jogo que já vem sendo utilizado, não apenas aqui no Brasil, mas também fora do país, em meio a um elenco cheio de problemas. Um Náutico que não tem tantas peças de reposição. Um Náutico que carece em sua limitação, uma limitação clara dentro desse plantel e que acaba esbarrando na parte orçamentária do clube também. De buscar jogadores com a maior qualidade, até mesmo por conta da situação esportiva do clube que não é uma das mais favoráveis no momento. Então, talvez se Dado Cavalcante tivesse feito o simples, o básico, ele não teria encerrado a sua terceira passagem no Náutico. Ele teria continuado. Mas algumas convicções, alguns dogmas do técnico fizeram com que a cabeça acabasse rolando nos bastidores e o Náutico já viabiliza esse novo técnico para a sequência da competição. Boa sorte ao Dado Cavalcante em sua trajetória como treinador, numa outra equipe. E agora o Náutico vai ver qual a melhor opção dentro de seu orçamento disponível no mercado para buscar um acerto. A gente sabe que é um mercado difícil, os técnicos no país não estão todos à disposição, não tem muitos técnicos demitidos que possam se encaixar nesse atual perfil do Náutico. Mas a diretoria vai tentar agora essa contratação com um problema, que é justamente um dos conteúdos passados aqui na nossa plataforma, falando sobre a punição da CNRD, onde o Náutico não pode inscrever novos jogadores técnicos, até mesmo atletas das categorias de base do clube, por conta de uma dívida com o zagueiro Thiago Alves lá atrás de 2017. Então ainda tem que resolver essa pendência, para que tanto o nome de Dado Cavalcante, no caso o nome de Dado Cavalcante, pode sim aparecer no BID como uma rescisão contratual normalmente, mas a contratação de um novo técnico e sua regularização já para o próximo compromisso na Série C, aí teria que esperar um pouquinho para que o Náutico pudesse resolver essa situação junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Torcedor Alves Rubro, Dado Cavalcante não é mais técnico do Náutico, comenta à vontade e deixa a tua opinião em relação a essa passagem do treinador, de um velho conhecido do torcedor do Náutico, que vai encerrando aí mais um trabalho dentro do Alves Rubro, vai tocar sua carreira e agora o Náutico estudando possibilidades do mercado de ter aí um novo técnico, um novo treinador, que possa dar uma chacoalhada nesse elenco a ponto de reagir dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição Alves Rubro nessa restante de temporada 2023. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!